Um homem também chora Precisa de um abraço da própria candura Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis Guerreiros são meninos no fundo do peito Precisam de um descanso, precisam de um remanso Precisam de um sonho que os torne perfeitos É triste ver esse homem, guerreiro, menino Com a barra de seu tempo por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra A dor que traz no peito, pois ama e ama Um homem se humilha, se castram Seu sonho, seu sonho é sua vida E a vida é o trabalho E sem o seu trabalho Um homem não tem honra E sem a sua honra Se morre, se mata Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis Guerreiros são meninos no fundo do peito Precisam de um descanso Precisam de um descanso Precisam de um remanso Precisam de um sonho que os torne perfeitos É triste ver esse homem, guerreiro, menino Com a barra de seu tempo por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra A dor que traz no peito, pois ama e ama Um homem se humilha Se castram Se castram seu sonho Seu sonho é sua vida E a vida é o trabalho E sem o seu trabalho Um homem não tem honra E sem a sua honra E sem a sua honra Se morre, se mata Não dá pra ser feliz 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 Obrigado.